Eu sou um Bad Boy, 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 eu sou um Bad Boy. Eu já me cansei de nada fazer, quando esses caras querem me bater, hoje uma vingança eu vou arrumar, hoje esses caras irão me pagar, eu vou ser mal. Não vou dar moral, esses caras vão conhecer o meu lado mal Vou fazer eles virem e me pedir perdão E no final vão querer a minha compaixão Pois hoje foi o fim, não serei bonzinho Chega de apanhar e ficar só caradinho Vou se arrepender de mexer com quem tá quieto Agora o papo é reto, sou um bad boy do gueto Eu sou um bad boy, eu sou um bad boy Eu sou um bad boy, eu sou um bad good boy Sim, eu sou um bad, bad, bad boy Sim, eu sou um bad, bad, bad good boy Vou assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!